Ô, saudade! Quero estar Só do teu lado eu quero estar O teu amor faz delirar E o teu corpo eu vou tocar E te amar, rocha! Vem me amar Eu tô sofrendo, vem me amar Sozinho assim não vou ficar A solidão pode matar Eu vou chorar Meu amor Quero você perto de mim Cansei, amor Tanto sofrer Meu coração só faz doer E eu, eu não aguento mais Ah, quero mais Eu quero mais O seu amor Quero mais Olha Eu e você Pra se amar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto